Fala, audaz! Tranquilo? Ismael Santos na área aqui para bater um papo com você sobre o que você precisa saber da prova de matemática da ESA. Prova esta que se aproxima em doses cavalares, né não? Bom, para quem não me conhece ainda, meu nome é Ismael, eu sou professor de matemática aqui do Estadagem Militares e também um dos coordenadores. E gostaria de pedir a você que deixasse o like aqui e compartilhasse este vídeo para que mais alunos tenham acesso a este conteúdo. Bom, falando basicamente da matemática, da sua prova de matemática da ESA, a ESA já há algum tempo ela vem mudando o seu estilo de cobrança, tá? Antigamente eram questões bem mais diretas, bem mais diretas, hoje nem tanto, tá? Hoje você encontra aí 60 a 70% das questões de prova, das aquelas 14 de matemática, no caso da área geral aviação, 70 a 80% dessas questões estão contextualizadas, né? Tem um enunciado com 3, 4 linhas, algumas até mais. Então você precisa estar preparado para questões contextualizadas, tá? E quando eu digo contextualizadas, é com uma historinha ali com o soldado Joãozinho, capitão fulaninho, e aí estão no rancho, aí estão no batalhão, numa OM, uma cisterna, uma viatura. São contextualizações só para dar um tapa ali na questão, um layout na questão, tá? Mas nada que dificulte ao ponto de você não conseguir fazer, tá? Então, primeira dica, questões contextualizadas. Estejam preparados para ler, ler as questões de matemática. Estejam atentos, estejam atentos ao enunciado, às dicas, às observações, às palavrinhas, exceto, incorreto, apenas, somente. Cuidado com essas palavrinhas. Isso pode deixar uma assertiva verdadeira, mas também pode deixar uma assertiva falsa. E cuidado, errar uma questão em matemática, errar duas questões em matemática, pode fazer você cair 400, 500 posições e ficar fora do número de vagas. Então, muito cuidado. Segundo ponto da prova de matemática, pode acontecer de você encarar questões passíveis de anulação. E você precisa estar em sã consciência para saber lidar com isso. Fez uma vez, não encontrou gabarito. Revisou as suas contas, de fato não tem gabarito. Pula, pula, volta depois. Faça de novo, faça as contas de novo. Revise de novo as suas contas. De fato, não tem gabarito, não está encontrando o resultado, passível de anulação, desliga, ejeta dessa questão, esqueça essa questão e só perca tempo novamente nela se de fato sobrar tempo na sua prova. Beleza? Este é um ponto importante acerca das questões passíveis de anulação. Outro ponto, terceiro ponto. É importante você ter em mente que esses temas aqui, esses dois temas, análise combinatória e probabilidade, geralmente são temas que estão atreladas às questões mais difíceis da sua prova. Então, abriu a prova, viu as 14 questões, visualizou ali de fato uma questão de análise combinatória e uma de probabilidade, por você estar ainda começando a fazer a prova de matemática, meu conselho é que você pule essas questões. Não faça no primeiro momento, porque provavelmente você será induzido ao erro. Provavelmente você vai perder tempo de interpretação, provavelmente aquilo ali vai deixar você nervoso na hora da prova. Então, pule, vá para as questões mais simples, vá para as questões de função quadrática, função afim, vá para as questões de PA e PG, vá para as questões de log exponencial, vá para as questões de complexos, que são questões que não demandam de tanta profundidade do aluno, né? Bastando apenas ali o aluno às vezes saber a fórmula, saber um conceito e ler com atenção a questão de prova, tá? Nível de prova que eu acho para este ano? Eu acho que a prova da ESA virá com o nível próximo do ano passado, próximo do último concurso. E acredito fielmente que eles vão revisar com carinho, que eles revisaram as questões com carinho e que não haja de fato questões passíveis de anulação. E acredito também que venha neste ano dois temas que nunca foram cobrados, né? Que nunca foram cobrados. É, cônicas, eu aposto em cônicas, e se fosse escolher, eu escolheria a elipse. E binômio, binômio de Nito, trabalhando possivelmente com termo geral, tá? Então esses dois temas aí, esses dois tópicos, eu acredito que venha neste ano na sua prova de matemática. E esses dois por si só, devido a maioria dos alunos não estudarem esses temas, trará uma impressão de que a prova veio mais difícil, tá? Então estejam preparados para isso. E aí tem as minhas apostas também do restante da matemática, né? Eu acredito de fato que venha polinômios, eu acredito que venha complexos, né? Eu acredito que venha aí uma modular, uma inequação modular, eu acredito fielmente nisso. Acredito também que venha sistemas lineares, acredito que venha uma questão de ponta e reta, tá? Trabalhando talvez com uma distância de ponta e reta, trabalhando talvez com ângulo agudo formado entre retas, tá? Área de um triângulo a partir dos seus vértices, baricentos, algo nesse sentido relacionado de fato a ponta e reta, tá? Então espere um nível próximo do ano passado, cuidado com as questões passíveis da noção. As questões mais difíceis geralmente estão relacionadas ao tema de probabilidade e análise combinatória. Comece pelas mais simples, pule sem medo de ser feliz, revise suas contas, cuidado com o exceto, com somente, com apenas. Marque a incorreta, muito cuidado com isso, né? E se você realmente se preparou, se você realmente na sua preparação fez o que tinha que ser feito, eu não tenho dúvidas que você trará pra casa 12, 13, 14 das 14 questões, tá? Bom, essas eram as minhas considerações, espero que eu tenha ajudado. Um grande abraço, tamo junto e uma excelente prova. Valeu!